Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19 Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova, é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer. Respondeu-lhes Jesus, não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles, porque, então, Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher, ao rejeitá-la. Jesus respondeu-lhes, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e disposa uma outra, comete adultério. E aquele que disposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe, se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu-lhe, nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Por que a eunucos que o são desde o ventre de suas mães, a eunucos tornados tais pelas mãos dos homens e a eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus? Quem puder compreender, compreenda. Foram-lhe, então, apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus, deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E, depois de impor-lhes as mãos, continuou seu caminho. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus, por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não frutarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos, em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras seus discípulos, pasmados, perguntaram, quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe, eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus, em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o filho do homem estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, estareis sentados em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Muitos dos primeiros serão os primeiros.